Este surge, lutando em defesa da vida, e na esperança de um novo amanhã, pisa forte nesse terreiro da Vila Lobão, Tripo Guerreira do Mãe, Encanto do São Cristóvão, São Luís, do meu maracão, guardo pra sempre as lembranças do meu coração, São Luís, nunca esquecerei, e canto na terra queimida, que um dia fui ver. Vem minha fruta louca, que é feliz da vida, e a esperança do São João do Maranhão, Encanto do São Cristóvão. Vem minha fruta louca, que é feliz da vida, e na esperança do São Cristóvão. Vem minha fruta louca, que é feliz da vida, e na esperança do São Cristóvão. Vem minha fruta louca, que é feliz da vida, e nos dij gider ei. Vem minha fruta louca, que é feliz da vida, e na esperança do São Juan do Maranhão, Vem minha fruta louca, que é feliz da vida, e no meu coração, São Luís. Nunca esquecerei, e canto na terra queimida, de onde Alguem vem, Orquestra Prima de Grito Cidade de lindas e glórias e lindas Histórias filhas do amor De cores e raças de chidas índias Tornadas com cheiro de flor Cidade de lindas e glórias e lindas Histórias filhas do amor De cores e raças de chidas índias Corridos com cheiro de flor Cidade de lindas e glórias e lindas Cidade de lindas e glórias e glórias Segura o banho pra tirar pra lá Mostrava a cultura real Do que é o bom pro amor Mostrava a cara de cara de cara Dança essa cultura pra lá Só se fala assim Com o brilho de orquestra Dessa roupa de barrilha e de paixões Que me fazem viver Dança a tua cara de cara Dança essa cultura pra lá Só se fala assim Com o brilho de orquestra Dessa roupa de barrilha e de paixões São Luís do meu maranhão Guardo fazendo as lembranças do meu coração São Luís Não vai esquecer Enquanto da terra querida Que um dia fui rei Enquanto da terra querida Que um dia fui rei Enquanto da terra querida Que um dia fui rei É meu batalho Tire, tire, tire